Olá, pessoal! Continuando a nossa aula de topografia, agora a gente vai entrar na parte de planealtimetria. Nós vimos a planimetria, que é o estudo no plano horizontal, a gente viu os rumos, as imudes, poligonais. Depois a altimetria, nós vimos os nivelamentos, trigonométrico, geométrico. Agora a gente vai estar na planealtimetria, quando a gente mistura os dois. Eu quero estudar o plano e a altimetria, e a vertical. Então, hoje a gente vai começar a ver uma coisa simples, que todo mundo estudou, que são as curvas de nível. Então, só para definição, as curvas de nível são linhas que ligam pontos de mesma altitude na superfície do terreno. Então, essas curvas de nível podem ser determinadas a partir de medições de nivelamento trigonométrico, especialmente geométrico. Então, na aula de nivelamento geométrico, a gente viu uma linha. Então, está lá o plano do meu teodolito, da minha estação total, e eu vou dando os pontos. E eu vou tendo as cotas, certo? Então, as curvas de nível vão ser separadas por cotas, tudo medido através da altimetria. Os intervalos entre as curvas é a diferença de altitude, que é a que eu vou te falar, são as cotas entre duas curvas consecutivas. As águas fluviais, o que são águas fluviais? Rios. Cuidado para não confundir. Pluvial é chuva, lembra? Pluviosidade, fluvial de rios. Correm perpendicularmente às curvas de nível, pois é a direção de maior declividade. Então, se tem um rio no terreno, ele vai seguir do maior cota para a menor cota. E é a única linha que pode cortar as curvas de nível, tudo bem? E duas curvas jamais podem se cruzar, só as águas fluviais. Então, olhando aqui, a gente tem um esquema de uma elevação e de uma depressão. Então, aqui a gente tem a curva de nível, então aqui 10, 20, 30, 40, estou subindo, aqui 30, 40, 50, está subindo. Ou seja, as cotas estão de 10 em 10. Então, sempre nas curvas de níveis, vai ter uma determinação. De quanto em quanto vai medir, não é aleatório, é de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 50 em 50, de 100 em 100, tá? Tem que ser homogêneo a distâncias entre as curvas de níveis, entre as cotas, tudo bem? E aí você tem o desenho. Por exemplo, aqui eu tenho a linha AB, é uma seção que passa bem pelo meio. Aqui eu tenho o gráfico AB. Então, através das medições, você consegue montar um gráfico, ou o inverso, você montando um gráfico, você consegue montar até o desenho do ambiente. E aí você tem uma noção, por exemplo, aqui, de qual que é a estrutura do seu ambiente, de construção, de trabalho. E aqui as altitudes, e você pode determinar as cotas, né, e poder determinar o trabalho. Tudo bem? Isso aqui é o início, então as curvas de níveis são importantes. Aqui na figura B, a gente tem depressão, ou seja, tá entrando, ó, 50, 40, 30, 20, 10 metros. Tá afundando, tá vendo uma depressão, uma declividade. Aqui um aclive, aqui um declive, tudo bem? Vem alguns exemplos. Olhando aqui, então, a gente tem esse morro, tá? E tracei as curvas de níveis, tá? Aqui tem o plano zero, tá? E as curvas estão de 10, desculpa, de 20, 20 metros. Então, as minhas cotas estão a 20, 40, 60 e 80 metros. Ou seja, há uma equidistância entre as minhas faixas horizontais. Tudo bem? As cotas são equidistantes. Pegando esse gráfico e plotando aqui, ó, essa linha traçada aqui embaixo, a linha zero, ó, você tem, que é uma altitude, tá vendo? Ó, estou delimitando. Você pode pegar esse aqui e colocar aqui embaixo. Ou pegar o desenho e fazer o gráfico. Um ou outro, depende do que te pede. Aqui tem um outro exemplo, colorido, né? Então, a gente tem o nível zero de altitude, que é o nível do mar, né? N, M, nível do mar. E também está de 20 em 20. Lembrando que as distâncias são equidistantes. Então, isso aqui, vista lateral na natureza, um morro. Isso aqui é vista no mapa. Então, para você ter esse morro, você não consegue projetar alguma coisa em 3D no seu trabalho. Levar um arquivo com 3D, né? Então, você tem que ter esse desenho. Através desse desenho aqui, ó, 0, 20, 40, 60, você tem um esquema da sua área de trabalho. Um terceiro exemplo é esse morro que tem dois morros, né? Então, você vê aqui, colocando no gráfico, já o eixo X e o eixo Y. O eixo Y é uma das cotas. O eixo X dos pontos. Então, entre A, B, B, C, C, D, D e aí vai indo. Então, aqui, você colocando outros pontos, é mais fácil de você verificar. Então, pegando essa linha, tá? De A, A, M, tá bom? De A, A, M. E projetando aqui no desenho, olha como ficaria. Então, você tem um aclive, está subindo. Tá? Então, foi de 10 em 10 e 10. E o ponto central é 153. Tá vendo que o ponto central, ele dá 153. Precisava pôr esse ponto? Nem era tão importante, mas aqui, como é o pico, né? Porque, ó, tá vendo que foi de 10 em 10? Só que chegou aqui, o seu 10 em 10, a sua equidistância, não chegou no topo do morro? Então, nesse caso, você pode colocar, é a única exceção. O topo do morro, você pode colocar o valor como um pontinho, certo? Mesma coisa se fosse aqui. No segundo morro, não colocaram, mas poderia. Um outro exemplo, estou passando bastante exemplos. Aqui tem o terreno. Aqui eu coloquei a seção A, B. Então, eu quero o desenho topográfico, o perfil topográfico dessa seção. Então, é só pegar e trazer no gráfico. Tá? Lembrando que é tudo equidistante. 0, 10, 20, 30, 40, 50. E aqui você tem o desenho do morro através de uma curva de nível. Certo? Aqui tem um exemplo do Rio de Janeiro, né? A Enseada do Botafogo, Oceano Atlântico, Praia de Fora, Morro do Cão. Aqui, então, tem o Morro da Urca. Aqui você tem o Pão de Açúcar. Se você olhar, a gente sabe que o Rio de Janeiro é cheio de morros. Se você olhar, ó, aqui tem o desenho, né? O perfil topográfico. Então, o gráfico é o perfil topográfico, o perfil plano e altimétrico. Tá vendo? 10, 200, 400. Aqui a minha seção tá indo de 200 e 200. A altitude, de 100 em 100. Aí, tá vendo? Aí você pega os pontos que você quer e vai traçando. Quanto mais divisões tem, mais tem que traçar. Aí você tem que colocar mais linhas. Tá vendo? E aqui tem um exemplo de uma planta topográfica plana e altimétrica. Então, aqui eu tenho um terreno, né? Uma poligonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho as cotas. Aqui eu coloquei de 5 em 5. Então, 100 metros, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55. Então, eu medi a cada 5 metros e deu essas linhas. Tudo bem? Tá numa escala de 1 para 1.000. Ou seja, cada centímetro no mapa corresponde a 1.000 centímetros na vida real. Ok? Então, eu tenho dois pontos. O ponto A e o ponto B. O ponto A tá aqui no 95 e o ponto B no 60. Eu quero o perfil topográfico dessa seção. Então, eu quero traçar esse eixo aqui. Você vai ter que colocar, lembra? A figura num gráfico. Então, aqui você tem a distância horizontal. Ou seja, a distância que você mete de uma linha a outra. E aqui você vai ter as cotas. Tudo bem? Aqui, pra vocês entenderem, eu fiz em metro por centímetro. Tá? Mas, no dedo de vocês, faz metro por metro, quilômetro por quilômetro. Depende do tamanho da sua área de trabalho. Então, aqui as cotas, não foi de 5 em 5? Então, eu coloquei aqui desde a menor, 55, 60, até chegar em 100. Tá tudo de 5 em 5. Sempre. Cotas equidistantes. Já as medições aqui de baixo, a distância horizontal, é a distância do primeiro ponto ao segundo. Do segundo ao terceiro, do terceiro ao quarto, assim, até chegar no B. Aqui, eu medi com régua. Tá? Por isso que tá em centímetros. Esses valores aqui, eu peguei a régua, coloquei na frente aqui do PowerPoint e medi quanto que dava cada um. Tudo bem? E dá esses valores. Então, se você pegar da cota 95 à cota 90, eu tinha uma distância de 1,3. Certo? De 90 a 85, 2,1. De 85 a 80, 3 centímetros. E assim, eu fui indo. Tudo bem? Todos esses centímetros a partir desse primeiro ponto. Tá bom? Então, de A, do ponto aqui 95 ao ponto 90, deu 1,3. Do ponto aqui A até o ponto que ele passa em 85, até a intersecção com 85, foi 2,1 centímetros. E assim, eu fui indo, medindo a distância do ponto A a cada intersecção. O ponto A até o ponto B me dá 5,8 centímetros. Tudo bem? Que aí, considerando a escala, eu sei transformar em metros ou quilômetros. Depende do que você tem. Tudo bem? Então, essa é uma planta topográfica plana e altimétrica. Você tem um gráfico a partir de um desenho. Se eu tenho o desenho, o gráfico, eu consigo montar o desenho? Sim, te dando a área, você consegue montar os traços e fazer a curva, a reta. Então, aqui eu tenho a curva da seção AB. Então, na verdade, por mais que eu esteja de 5 em 5 centímetros, foram as minhas cotas medidas, quando eu passo no terreno real, porque o terreno não está numa equidistância, né? Vamos concordar com isso. O terreno é todo deformado. Mas você está medindo a cada 5 metros, a cada equidistância. Quando você plota isso no gráfico, medindo, então, as distâncias aqui no seu mapa, você vê que o terreno, ele é bem íngreme, né? Na verdade, ele é bem íngreme. É uma corredeira. Eu não admiro que pudesse correr um rio. Tudo bem? E uma outra coisa importante, que vai ser muito importante na próxima aula, é determinar a declividade do terreno. Tudo bem? É uma equação extremamente simples, que a gente vai usar na próxima aula. Então, o declive do terreno, que é dado em porcentagem, ou seja, quantos por cento ele está subindo, ou quantos por cento ele está descendo, é igual à distância entre os níveis, ou seja, qual a distância entre duas cotas? Então, foi 20 metros? Que nem ali, entre A e B no outro exercício, só vou voltar aqui para vocês verem. Daqui, foi 95, foi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, a distância foi, a diferença entre o ponto 95 e 60 é de 35 metros. Então, aqui eu colocaria 35 metros. E aqui tem a distância horizontal vezes 100, para dar porcentagem. Mas, na próxima aula, eu vou mostrar isso aqui na prática, fazer exercício para a gente determinar terrenos. Tudo bem? Deu positivo, você tem um aclive. Deu negativo, um declive. Tudo bem? Então, isso aqui era só algumas informações básicas. Na próxima, eu vou fazer uns cálculos mais complexos, utilizando essas curvas de níveis. Bons estudos, dê like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.